E falando em preservação do meio ambiente, as cidades que vão receber o Mundial em 2014, além de focarem na construção e modernização de obras de infraestrutura, também se preocupam com a sustentabilidade. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Até o fim deste ano, as obras do Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, vão ser concluídas. E o local vai se tornar uma grande arena verde para sediar os Jogos da Copa das Confederações em 2013 e da Copa do Mundo em 2014. E aqui, verde também é o conceito da construção. Depois de pronto, este reservatório vai guardar água da chuva para irrigar o futuro gramado do estádio e para limpeza do espaço com capacidade para 72 mil lugares. O Estádio Nacional de Brasília também vai ter estrutura para captar energia solar, suficiente para abastecer cerca de mil residências por dia. E para não sujar a cidade com terra vermelha, os caminhões, antes de saírem do canteiro, são lavados com água reutilizada. Ações que têm como conceito a sustentabilidade, mas compromisso com o meio ambiente e com a sociedade. O estádio tem uma preocupação de sustentabilidade a partir do seu projeto. Desde a reciclagem de todo o material, quando da demolição, a preocupação com a obra como um todo, os quesitos necessários para se exercer isso sem impacto ao meio ambiente, como a utilização do vento, da luz solar e das chuvas. O Estádio Nacional de Brasília é considerado o mais sustentável entre os 12 que vão ser palcos da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. E a intenção do governo federal é fazer com que as ações sustentáveis desta obra ultrapassem as fronteiras do estádio e ganhem as ruas das 12 cidades-sede do Mundial. E nesta semana, arquitetos, urbanistas e representantes de governo participam em Brasília de um seminário para discutir as ações de proteção ao meio ambiente e responsabilidade social, que estão sendo desenvolvidas junto com as obras e investimentos em infraestrutura da Copa de 2014. A ideia é garantir um legado sustentável para toda a comunidade após o Mundial de Futebol. A sustentabilidade é um desafio do planeta e do Brasil. O Brasil tem aproveitado a Copa do Mundo para desenvolver não apenas tecnologia na área de sustentabilidade, engenharia em sustentabilidade e modelos de sustentabilidade para que isso se torne viável. Ou seja, que o aproveitamento da energia alternativa, da água, de resíduos se torne economicamente viável para que tenha também, dessa forma, sustentabilidade.